Profundo é o saber de Deus Criador Saber sem igual de grande esplendor O intento de Deus ninguém pode sondar Com sérios ninguém foi ao grande Deus ditar Perfeito saber é só o de Deus Altíssimo são os pensamentos seus Por Ele e dEle é tudo o que há É Deus que aos homens sustento sempre Sobrinho e saber pertence a Deus Ciência dos céus não negará aos seus Riquezas perfeitas Só Ele é que tem A Ele agora Eternamente amém